Fala pessoal, seguinte, mais uma LTE 09, não é a mesma, essa daqui é da dona Sueli, ela vendeu para mim e é o seguinte, essa máquina aqui eu comprei no escuro, ela não está funcionando nada, então não fiz teste nenhum, do jeito que eu cheguei lá, coloquei no carro, trouxe e a gente vai descobrir o que ela tem aqui. Estado geral dela, você vê, marcas de uso de uma máquina que não está, que a pessoa não está mais usando, não está lá muito preocupada com os cuidados dela, mas aparentemente, incrivelmente, não tem ferrugem. Essa máquina aí, vocês pegam o código, dá uma comparada com a de vocês, porque essa daqui é a série 2, então é aquela que tem aquele mecanismo chinesinho, que é blindado, não dá para abrir para ver as engrenagens. O painelzinho dela está bom, você vê, é uma máquina que não ficava no sol, não pegava chuva. Como sempre, esses dispensers estão sujos, mas até que esse aqui não tem, né, crosta de sabão, nem nada, está fácil limpar ele, né. A única coisa aqui que eu falei para ela, ela nem sabia, né, olha aí, não tem o... Ah, tem sim, cara, olha só, eu falei, eu achei que não tivesse o cata fiapo, está lá jogado lá dentro, olha lá, olha lá. Ela falou, ah, não tem, nem sabia que tinha isso, mas tem sim, ó. E está lá jogado lá dentro, só tirar, só pescar ele e tirar. Mas aí, ó, ela está com uma cara de que estava faz tempo parada, né, porque... Cheio de... parece pó de... de parede, sabe quando você vai mexer com parede, com construção e acaba caindo aí. Eu vou ligá-la, né. Nada, né. Aí ela me falou que um técnico foi lá para consertar a máquina da irmã e que deu uma olhadinha assim, né, sem compromisso nessa, deu uma olhada superficial e falou, olha, ou é painel inteiro ou é o botão, né. Bom, o que ele quis dizer, a gente sabe, né, como é que funcionam essas máquinas aqui, né. Se você, mocinha, não sabe como é que funciona, fica, assiste aí o vídeo que você vai descobrir como é que funciona e como é que conserta. E garanto que você vai consertar, tá. Então, para quem não sabe, são duas placas, né. Principal está aqui e essa daqui é só para esses LEDs, né, para essas lampadinhas e para esses dois botões. Então ele acha, ele falou que, olha, pode ser esse botão. Duvida, entendeu. Eu estou percebendo que ele está, olha, funcionando. É muito mais fácil que deu problema na placa principal. Então, eu vou estar tirando esse painel aqui. Ele é meio chato de tirar, não tem jeito. Tem que estar tirando essa tampa aqui para você abrir espaço. Primeiro passo, né, tem que tirar essa tampa aqui, tá. Tudo aqui é padrão. Então, se é para soltar, girante horário. Se é para apertar, horário, beleza. Chave de um quarto. Se não tiver uma chave dessa, não tem problema. Você pode usar um alicate. Não é motivo para não fazer, entendeu. Às vezes, tem parafuso também que no centro dele é Phillips. Mas nesse caso aqui não são. São todos lisos. Sextavado, um quarto. Agora é só levantar e empurrar, olha. Olha, essa daqui estava bem grudada aqui, olha. Só que ela tem duas travas acima. Então, não tem perigo. Levantou a parte de trás, pode fazer força, puxar. É puxar, que assim que ela vai vindo. Ela tem uma trava aqui. E tem uma trava aqui que desliza e encaixa dentro do gabinete aqui, tá. Agora vamos estar tirando a tampa de trás. Nesse modelo aqui, seis parafusos. Agora aqui é bem intuitivo. Tirar este quadro aqui, olha. Só que a emenda dele está aqui, olha. Então, olha. É só ir soltando ele para essas travas aqui. Com um alicate você aperta as travas que elas já liberam. Para soltá-la, tem uma trava, só se apertar na parte de baixo dela aqui, olha. A trava levanta, olha. Ela desconecta e você liberou esta parte do chicote. Aqui você precisa soltar ela aqui também, olha. A presilha, entendeu? E essa outra presilha, que é do lado, olha. Você vai precisar soltar também. Porque ela é da mangueira do nível. E a mangueira do nível, ela tem essa travinha aqui, olha. Mas ela está tão ressecada, tão dura, que ela não estava nem presa. Ela estava solta. Só de mexer com ela, ela já saiu. Então, provavelmente, essa máquina aqui estava tendo problema de transbordar. Bom, agora não tem mais nada que eu pensei de tirar a água. Saiu numa boa. E olha quem caiu. Lá para dentro, olha. A mangueira do nível. Ou seja, já não estava mais a cachela aqui. Então, realmente, ela não ia funcionar. Ia transbordar. Não ia conseguir dar nível de água, não. Então, agora, que a tampa está solta, vou tirar os dois parafusos. Estão nessa posição. As caras estão por baixo, né? Essa máquina aqui, em especial, está com essa proteção aqui, olha. Vou ter que tirar essa capa, né? Dois parafusos. Mas a maioria das máquinas que eu mexi nesse modelo aqui, não tinha essa capinha aqui, tá? Mas é intuitivo, é muito simples. Se você não tirar, você não consegue ter acesso ao parafuso do painel aqui, olha. Bem, bem nessa direção aqui, olha. No cantinho, olha. E o outro parafuso de baixo também, olha. Nessa mesma direção. Um está bem nessa pontinha aqui, olha. Aqui, olha. E o outro está nessa direção aqui, olha. Todos com parafuso, né? Com chave fixe. O que acaba facilitando bastante, tá? Ainda aqui embaixo, você vai ter mais dois parafusos aqui, olha. Aqui, olha. Escondidos até com o dispenser, né? São dois parafusos químicos também. Bom, essa máquina é chata porque você não tem uma tampinha aqui atrás para você poder tirar o painel, entendeu? Então, assim, olha. Aqui, olha. Se a gente levantar, ele já vai estar solto aqui. Olha. Só que o problema é que você não tem espaço para empurrar, né? Deslizar e tirar a tampa. Ela precisa vir para cá. Então, por isso, você tem que tirar essa tampa de vidro aqui. Não tem jeito, tá? Então, são dois parafusos desse lado. Dois flipos do outro lado. Agora sim, ela tem espaço para, né? Que você vai puxar. Então, vamos ver aqui, olha. Vou levantar a parte de trás. Puxa, olha. Ela vai desencaixar, ok? E aqui já estamos com o painel na mão, placa principal e aqui a placa do comando, que é a interface, né? Mas, olha, pequena tragédia, olha. Tem um fio quebrado aqui e eu preciso ver aonde é que ele liga, tá? Mas não tem só esse. Tem mais fios no chipote aí que estão quebrados. Tampa. É quase toda desmontada, né? E eu nunca precisei ficar desmontando isso, porque não é necessidade, né? Mas nesse caso aqui, cara, teve muita necessidade, entendeu? Porque os ratos, eles fizeram temporalmente a festa, né? Além de estar tudo sujo, eu vou ter que lavar isso aqui. Tem que lavar mesmo, tá? Eu vou ter que lavar tudo dentro aqui, bem lavado mesmo. Lavar aqui dentro também, o que eles fizeram aqui, né? A festa. Olha só a situação do chicote, cara. Olha aqui, olha. Comendo tudo, cara. Vou salvar ele, vou pegar uns fios que eu tenho aí e vou refazer, né? Provavelmente vão ficar de cores diferentes, mas o que importa é dar continuidade. Mas olha aqui, olha. Isso aqui, olha. É o que vem disso aqui, olha. Quando vocês encontrarem. É só abrir aqui, olha. Puxar essa... Essa travinha aqui, olha. Ele tá aqui dentro, né? É um porta, né? É um porta... Dá a impressão que tem fusível aqui dentro, né? Mas não tem, cara. Isso aqui é só pra fazer emenda a conexão do cabo de energia, ó. Né? Olha o cabo de energia, eu vou testar depois, mas eu acho que aqui eles não... Aqui não teve festa, cara. Mas aqui, ó. Na conexão dele, ó. Por exemplo, ó. O azul mais grosso. Do azul mais fino, eles são um polo, entendeu? É uma fase aqui, ó. Então por isso que a placa não tava ligando. Provavelmente. Porque eles romperam aqui, ó. Isso mesmo, ó. Fio azul aqui, ó. Isso aqui deve ser do AC2 da placa. Que é aonde vai a energia na placa. Então eles romperam, né? Mas também me causa um pouco de... Tem vários fios cortados aqui, ó. Mas me causa também um pouco de preocupação o seguinte, né? Esses fios aqui, ó. Esses daqui... Eram esses aqui, ó. Que são da onde? Das válvulas de entrada de água, de amaciante e de entrada de água da máquina. E olha como é que tava, ó. E tava encostados entre eles. Então pode ter fechado curto aqui, entendeu? Então assim... Se o rato foi gente boa pra caramba, inteligente, ele pode ter começado por aqui. E aí ele cortou a entrada de energia da máquina. E aí, mesmo em curto aqui, não aconteceu nada. Porque a máquina simplesmente não ligou. Agora se foi ao contrário. Se ele foi primeiro aqui e ela foi lá e insistiu em ligar a máquina, tudo. E a gente já provavelmente, muito provavelmente, a gente já tem um circuito de válvula de água queimada na placa. Bem provável, né? Se isso aconteceu. Né? Então... Só fazendo o quê? Só ligando a placa pra ver se ela funciona. Depois resolvendo tudo isso daqui, né? Ligar todos os fios de novo. E fazer teste a teste pra ver se ela faz todas as funções, né? Não teve jeito. Então essa maquininha aqui, cara. Olha... Primeira coisa que eu vou botar a mão. Precisa botar a mão. Que é a parte elétrica e eletrônica dela. Tá condenada. Eu preciso arrumar isso aqui. E aí, depois a gente vê o resto que aguarda aí, hein, cara? Por isso que eu sempre falo pra vocês tomarem cuidado quando vai comprar uma máquina, né? Compre a máquina já com aquele preço mínimo, né? Que pensando no seguinte. Se na hora que eu desmontar der muito ruim, alguém, se eu comprei e fui comprar rápido, alguém iria comprar também. Então, não deu certo? Passa pra frente. Porque não é nem má fé, mas às vezes o cara tá precisando de painel. Às vezes o cara tá precisando da tampa de vidro, motor. Sempre, às vezes, o cara tá precisando de alguma outra coisa que custa muito mais caro do que o preço que você pagou na máquina. Por exemplo, eu paguei 100 reais essa máquina. Sempre tenha na manga isso daí. Compra por preço de sucata. Porque se der ruim, ficar inviável arrumar, passa pra frente, entendeu? Passa pelo mesmo preço, recupera o seu dinheiro, perdeu tempo, perdeu oportunidade, paciência. É assim mesmo. Assim é a vida, que nem diria John Wick 4. Pessoal, vamos começar a desmontar, né? Tirar a placa pra fazer os testes nela. Até pra ver também como é que ela tá, né? Bom, dicasinha aí pra você poder tirar. Às vezes não quer sair de jeito nenhum esse botão aqui, tá? Você vem com o paninho por baixo dele, acha um espaço aqui que ele consiga levantar. Passa o pano aqui por baixo. Passa o pano aqui por baixo e ela vem e puxa, tá? Ele vem e não quebra aqui o pino, né? Agora aqui é tudo, né? Painel, tudo chave-fílico, entendeu? Então tá soltando esses dois parafusos. Aqui você tem outros três parafusos. Aí você tira também esses outros três parafusos aqui que você solta a tampa. Onde vão os botõezinhos aqui, entendeu? Pra dar uma limpada legal. Bem simples, tá vendo? Às vezes pode cair a mola, tá? A minha no caso não caiu. Mas se cair também é só você pegar a mola, não tem posição, tá? Só colocar ela aqui de volta no lugar. Ó, pessoal, dá só uma olhada, ó. Agora sim, né? Ó, ficou um pouquinho mais comprido, fiz de propósito mesmo, mas ó. Ó, agora todos os fios, né? Corrigidos, né? E aí, bem isolados com o termo retrátil, já não dá mais problema, né? Então agora o chicote tá em ordem. E claro, né? Tem alguns fios, por exemplo, que assim que, né? Eu não tenho a mesma cor. Então aqui, ó, é um azul claro, né? Até queimado, né? Um azul novo. Mas o importante é o seguinte, né? Que você mantenha a mesma bitola. E se não tiver, pode trocar por uma bitola um pouquinho maior, né? Mas nunca inferior. Porque senão vai ter dificuldade de passar corrente aqui, tá? Beleza? Então, vamos montar o painel aí. E vamos colocar essa placa pra testar. Dá pra testar com o tinto, entendeu? Você coloca aqui, ó. Na escala de corrente alternada, que alimenta a tomada mesmo, né? De todas as casas. Então aqui nós vamos conectar a ponta de prova. Pode ser qualquer uma das duas. No cinza. E vamos colocar no centrifugação. No três do motor. E no três vai ser o vermelho, tá? Então vamos colocar no vermelho. Essas máquinas aqui, quando você liga, normalmente ela dá uma girada, né? Vamos ver essa aqui, o mecanismo chinês. Vamos ver se ela gira, né? Deixa eu ligar aqui na tomada. Ligou, ó. Vai dar uma girada e vai desligar. Desligou, né? Vamos desligar a máquina de novo. Vamos dar uma descarregada no capacitor. Beleza. A gente pode também testar o seguinte. O atuador do freio e também a bomba d'água, né? É o mesmo fio, tá? Nesse caso aqui, tanto da bomba quanto do freio. Vai ser o amarelo, tá? Você vai manter a ponta do multímetro sempre no cinza. E ele vai ser o sinal pra toda parte elétrica da máquina. E aí você vai procurando só a cor do fio que alimenta cada local que você quer, tá? E no caso, por exemplo, aqui agora a gente vai testar aqui a... Olha lá, já ligou. Tanto o atuador de freio quanto a eletrobomba. Com certeza vai soltar, que foi depois que o motor girou, né? Agora que a gente já tá ouvindo a válvula de água, de alimentação. Então tá enchendo de água. Vou pegar uma mangueira nova, né? Pegar ela lá, tava sem condições de alguma. Vou simular que ela já encheu. E vou colocar aqui, ó. O vermelho. E depois eu vou pro marrom. Porque eu sei que eles vão... Pulsar, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Talvez agora o minutinho, um tracinho, consiga ver melhor. Beleza? Vamos lá. Ó, tá pulsando, ó. E o que é legal, né? Ela já pegou e parou de entrar água. Então tá funcionando tanto a parte de entrada de água Quanto o primeiro giro ali de centrifugar, freio. E agora aí, ó. Pulsando pelo fio vermelho. Vai ser anti-horário. E vamos agora no marrom. Que vai ser horário. Então dá pra fazer isso com o multímetro não é boa, entendeu? Bom, já parou. Porque eu coloquei no rápido. Essas maquininhas aqui, o tempo é um minuto. Desse tempo de lavagem. E agora que ela já passou o tempo de lavagem, ela vai soltar a água. E soltar a água é o mesmo fio. O fio da eletrobomba é o mesmo do freio. Então vai ser o amarelo, ok? Vamos dar uma olhada. Se tá soltando a água. Ela não está soltando a água. Por quê? Porque está apertado aqui o economia. Embora não tá acendendo a luz, né? Mas é o LED que tá queimado. Vamos apertar, ó. Então, vamos liberar, tá vendo? Então, a interface está funcionando, né? E a placa principal também está aceitando o comando. Então é uma questão só de trocar o LED aí. Que isso é bem comum de acontecer com esse tipo de máquina, tá? Então, eu ainda não terminei. É só um teste mesmo pra gente ver se a placa estava perfeita. Se tem algum problema. O que precisa pra ser corrigido, né? Então, o chicote foi todo corrigido. E agora aí a gente ficou aí na... Nessa pendência do LEDzinho aí, né? Tá soltando a água. Eu vou... Liberar aqui o pré-sostato. Pra mostrar que não tem mais água. E ela vai demorar mais ou menos aí, né? Quase dois minutos pra começar a centrifugar, né? Então, vamos ligar agora no vermelho. Pra gente ver a hora que vai começar a centrifugar. Vamos lá, pessoal. Vai dar uma girada. Vai parar, ó. Então, tá girando. O motor anti-horário. Que é o centrifugal, ó. Para. Daqui a pouco vai ligar de novo. Mais ou menos aí... Um minutinho a esse ciclo aí, total, né? E aí a gente vai ouvir logo depois aí começar... A liberar a água, né? Vai começar a entrar água na máquina. Então, a gente vai ouvir a... A válvula de... A eletroválvula aí acionada, né? Ó lá. Beleza? Então, agora tá entrando água. Já desligou o motor. Curioso. A gente vê também que... Provavelmente aqui, ó. Não vai ter... Energia passando em lugar nenhum aqui. Uma vez que, né? Uma vez que agora, ó. Tem que esperar... A máquina encher, né? Vamos simular que já encheu, né? Agora ela começou a entrar a amaciante. A outra é a eletroválvula, tá? Desligou a válvula de amaciante. Válvula de água geral. E aí, ó. Começou a pulsar, tá? Então, o motor tá girando agora anti-horário. Dá um pulso anti-horário. Vamos ver como é que ele tá no horário, né? Fio marrom. Ó lá. Mesma coisa. Fio marrom tá pulsando, tá? Vamos dar uma olhada nos outros fios pra ver se tá acontecendo alguma coisa. Nada. 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 Fio marrom. Beleza. E fio vermelho. Legal. Então, vai ficar nessa situação aí por um minutinho, né? E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai liberar água. Só que como eu não estou enxergando se tá... Porque o LED não tá funcionando, eu não sei se como apertou da primeira vez, ele vai tá já automaticamente aí, interrompendo a saída de água por conta aí do que foi apertado aí o economia, né? Bom, já acabou, tá vendo? Um minutinho. Vamos agora. Isso é fácil, né? Vamos agora aqui no fio amarelo, que é o fio da eletrobomba. Não tem nada, né? Então, vamos apertar pra liberar a água. Olha lá. Liberando a água. Então, agora aqui a gente já pode ir para o centrifugar. Liberei a água, né? Pressostato desacionado. Daqui a quase dois minutos aí, ele vai tá já entrando na fase de centrifugar, né? Bom, olha lá, pessoal. Ligou, ela vai começar a dar um pulso um pouco mais longo, vai parar, porque agora ela tá na fase, né? Do enxágue pra centrifugação, né? Falar a verdade é centrifugação, porque ela gira e espera um pouquinho, vai esperando sair o excesso de água, vai girando de novo, vai girando de novo, até que tem uma hora aí que a programação dela entende que o excesso de água já foi embora e que pode ficar centrifugando constantemente, né? Primeiro, quando ela começar a centrifugar direto, ela vai ficar aqui, vai acender a luz da centrifugação, né? E a nossa perspectiva, né? É que ela desligue, né? E não ligue mais nada aí, né? Inclusive eu vou até dar uma testadinha aqui, vamos ver, ó, se tem alguma coisa ligada A única coisa que pode tá ligada aqui é a bomba d'água, tá? Tá ligada Perfeito Tá, então Tá funcionando muito bem Bom, aqui ela parou, ela fica mais ou menos, acho que um, talvez um minuto Com o motor desligado, esperando sair a água Daqui a pouco ela vai ligar de novo Tá, enquanto isso aí vocês vão me perguntar, né? Primo, e aí? Minha máquina rato comeu, tô com dúvida dos fios Acompanha, ó, acendeu, né? Daqui a um minutinho, acho que ela vai desligar tudo, né? É, é o seguinte, acompanha os fios, você vai ter que manter Só acompanha a cor dos fios Se roer ou em outras partes Você vai ter que cortar todo aquele pedaço que tá condenado Não adianta ficar enchendo de fita isolante E vai ter que vir com uma emenda de fio novo, tá? E aí fica zerado, vai ser salvo O chicote fica perfeito aí E não vai dar mais problema E aí você me fala, né? Pô, mas e aí, né? Onde que eu consigo um esquema elétrico dela, né? Algumas máquinas às vezes vem na tampa ali, né? Na tampa pelo lado de fora ou do lado de dentro Vem Mas se não tiver, isso aqui você encontra na internet Você vai lá, coloca lá Pesquisa no... Dá um Google aí na... Manual de Serviços Electrolux LTE 09 Você vai encontrar E essa daqui é a página 51, né? Agora, aqui também das placas CP, né? CP, placa eletrônica Você... Eles têm lá também um... Um manual de instalação que tem, ó É... A foto da placa deles que é quase idêntica à placa original E tem aqui os terminais e falando, né? O CN1 e o CN2 O que que é cada polo, né? E aí você só seguir o fio Que você já vai ver Tendo em mente que o fio cinza O fio cinza, ele vai estar alimentando todo o circuito, tá? Ele sai cinza Da placa, né? E aí o que que acontece? Ele chega aqui, ó E aí quando ele passa pro lado de lá Ele já é preto, né? Então isso que é um problema, né? Vai confundindo tudo, né? Então da parte da emenda pra baixo Que vai pra motor Que vai pra tudo Vai ser tudo fio preto Mas na verdade O original dele mesmo, né? Que vem da placa é cinza, né? Então você tem que tomar esse certo cuidado, tá? Então, precisou do manual? Vai lá E baixa da internet Que tá beleza, né? Bom, aqui, ó Teste concluído Beleza, bom Então tá tudo funcionando Tá tudo direitinho Então essa parte aqui tá encerrada Essa parte da eletrônica Coisa legal é o seguinte, né? Nosso amigo hamster lá Deve ser um hamster Ele é muito bem inteligente Muito bem educado Porque ele foi lá Em prol da família Da segurança da família Ele se apropriou aqui Invadiu Começou a morar Mas Comeu os fios Da alimentação Na tomada, né? Então primeiro ele comeu Aqueles fios Rompeu E aí ele foi lá E comeu o resto dos fios Então Quando ligou na tomada Não aconteceu absolutamente nada Porque a placa não tinha mais alimentação Se tivesse mantido a alimentação A gente poderia ter tido um baita problemão Porque eu vi que justamente Os fios Das válvulas de entrada de água Estavam todos encostados um no outro ali Porque ele saiu roendo E saiu desgastando eles todinho Né? Então Era fatal Que a placa Ia sofrer Né? Uma queima Bacana Talvez até Da uma bela De uma estourada Uma vez que estaria em curto Mesmo, né? Os triaxes dela Não iam aguentar Então assim Você vê como é que é, né? A gente partiu De uma Talvez de um problema grave Que seria Ter que trocar a placa Tudo indicava o que? Placa Né? Você ligou Não está dando sinal De absolutamente nada Tudo indicava ser placa Mas não era placa Era todo o chicote Roído Beleza, pessoal? Então é isso aí Bom, pessoal Já é um outro dia Então antes de você Sair ligando ali a placa Principalmente de uma máquina dessas Que a gente não sabe o que aconteceu E depois ainda da tragédia Aí do chicote Vamos dar uma olhada direitinho Antes de colocar a placa lá Porque a placa está muito boa Mas numa dessa Pode queimar Bom, pessoal A primeira coisa que a gente tem que conferir É como é que está o mecanismo, né? Eu não vou tirar essa São dois sextavados Com chave 10 Uma vez que você tirou Bem simples aqui, tá? Então aqui, ó Sem você mexer em nada Ele tem que, ó Ele tem que girar livre, tá? Isso significa que Muito provavelmente O agitador lá dentro Vai estar mexendo, tá? Bom Aqui a gente ia dar pra ver Uma coisa que eu não sei Olha aqui A correia Como ela está Nesse formato aqui, ó Ela meio que deformou, né? Então a gente imagina O tempo, ó E ainda ela foi contaminada Com zinabre, ó Então imagina o tempo Que essa máquina ficou parada, né? Então o pessoal fala Olha Foi há pouco tempo Isso é aquilo Pode acreditar E não é bem verdade, tá? Bom Uma outra coisa aqui Olhando aqui, ó A correia Parece ser uma correia Nova, né? Com o estragoso E agora aqui A gente vai testar o quê? O sexto, né? Pra ver se ele vai girar Que é o centrifugado, né? Então aqui, ó É só você, ó Acionar, ó O freio Beleza? Aperta ele todo E aí você gira Antiorário Ele tem que girar, tá? E ele tá girando Por isso que tanto aqui O barulho tá pesado Porque é normal mesmo No sexto, né? Ele gira Antiorário Horário Ele vai girar Só o agitador Esse aqui é o sexto, tá? Assim Aparentemente Boas notícias Parece que o mecanismo Tá preservado Né? Não tá Com nenhum dos volamentos Travados, né? Isso não significa Que na hora que a gente Colocar pra girar mesmo Você não vai arrancar Você não vai fazer Um barulho medonho, né? Mas pelo menos A gente vê que tá Preservado aqui E que A gente tem boas expectativas Aí Do mecanismo, né? Outra coisa também É o seguinte, né? Tá até que tá Né? Até que tá bonito aqui, né? Não tá com sinal De ferrugem Ou seja Não tá com sinal De que teve aí Contaminação de água, né? Beleza? Então Vamos prosseguir com os testes Bom pessoal Agora o próximo teste É o seguinte, né? A gente vai testar Do multímetro Na escala de resistência Vamos testar aqui, ó Como é que tá Cata componente Aí Qual que a resistência Tá marcando Né? Então é o seguinte A LTE 09 Ela acaba ligando Ao mesmo tempo O atuador de freio E A bomba d'água Então vai tá dando Um valor alterado Então pra gente Poder saber certinho A gente desliga A bomba d'água, tá? Ou atuador de freio Que tiver mais fácil Pra você Eu desliguei aqui O preto preto Com a ponta de prova Do multímetro E Os outros fios, né? Cada um vai com a parte Eu vou cantando a cor E da onde quer E qual que é o valor Pra depois eu dar uma comparada Na minha tabela Você pode tá colocando Na escala de 2000 ohms Beleza? Dá uma testadinha no último Pra você tá Qual que é o mais próximo Do zero Temos aqui o marrom Que é o do motor O motor tá dando Dez Entre nove e dez ohms O marrom O branco também tem que dar Muito próximo Vamos lá Aqui é a outra bobina Ó lá Mesma coisa Beleza? E se a gente pegar E Testar Só O marrom e branco Tem que dar mais ou menos O dobro Né? Porque aí é a bobina Inteirinha do motor Ó lá Dezoito Né? Dezenove Dezessete Tá? Certinho Ok? Então O motor aí Aparentemente Tá com a bobina Preservada Beleza? Então Vamos com a ponta de prova Aqui No preto Que é o comum Vamos agora aqui Na bomba d'água Né? A bomba d'água Tá no fio amarelo Vamos dar uma olhada Quanto que ela vai dar Tá dando aí Ó Trinta e sete Ohmens Né? Mais ou menos O que eu acredito Que seja Normal pra ela Mesmo Depois eu vou dar Uma confirmadinha Na tabela Ok? Agora aqui a gente Testa Direto Nos terminais O atuador Vamos subir Pra 20k Porque pode ser Que tenha Uma resistência Maior Do que 2.000 ohms 1.550 ohms Vamos dizer assim Né? Porque o capacitor Não tem jeito Né? O capacitor Já não é confiável Você fazendo Um multímetro Analógico Né? Imagina confiar No digital Aí dá pra ter Uma ideia Se ele Tá com fogo Ou se ele Tá em curto Né? Então vamos dar uma olhada É bem simples Conectando as duas pontas Do capacitor O ponteirinho Vai subir E depois vai descer Tem que até o final Inverte Né? A polaridade Faz a mesma coisa Ele vai subir E vai descer E vai até o final Se ele parar No meio Ou em algum canto Aqui fica paradinho Tá em curto Tá? Ou se ele for até Lá no Aqui ó No zero E fica parado Também Aí é mais curto Ainda Tá? Vamos lá Ó Tá? Ok Então aparentemente Ele tá Muito bom Mais uma vez Se você fizer Aqui no X10 Ele faz a mesma coisa Só que ele vai demorar um pouco Tá? Ó lá Ele vai fazer a mesma coisa Mas vai descer um pouquinho Você vai ter que esperar Pra ver se ele vai até Até o final Tá bom Vamos inverter Olha só um pouquinho Travou Porque Ó Travou Não é Não é A boquinha Tá bacana Beleza? Bom pessoal Vamos então testar Já liguei O chicote Do painel Vamos ver aqui Como é que tá A condição Aqui Do Do rolamento Incrivelmente Tá silenciosa Vocês veem Que coisa Tá silenciosa Então O mecanismo aí A gente nem Trocar o rolamento Vai A não ser Que na hora Que eu tirar O mecanismo E girar ele E fazer algum Bagulho diferente Metalizado Aí a gente trova O rolamento De cima Mas se não for isso O máximo Que a gente vai fazer É estar contando O retentor Retentor do tanque Pra evitar vazamento Bom Aqui ela tá Que se maluja Que tá com um monte De Resco De Engulha De sujeira Mas olha só Vamos lá Tá legalzinho Vamos colocar aqui No turbo Tá legal No turbo Agora vamos colocar Vamos passar Fá da casa Programa Programa A única coisa Que a gente Tem que fazer Ainda na placa Pra zerar É comprar o LED E trocar Beleza Beleza Que ele é brindado O problema Desse mecanismo É isso aí Essa parte do agitador Aqui é brindado Você não consegue abrir Pra trocar o óleo Então se Recuperar A parte A parte do meio Dele A gente consegue Ainda salvar A mala E mala Na parte externa Que é do Centrifugar Por isso Eu não gosto Esse mecanismo Eu prefiro O nacional Vamos simular Aqui Que já tá vazio Pronto Eu quero dar Uma escutadinha Como é que tá O Centrifugar Dela Fechar Girar A milhão Mesmo Pra gente ver Se o rolamento Não vai avançar Uma coisa Que a gente Vai precisar Uma olhada Com mais atenção É na bomba D'água Ela não tá Ela tá Sendo ligada Mas tá Esquentando E não tá Funcionando Pode Sempre Seja Suger A doela Pode ser Mas de qualquer Jeito Ela Não tá Funcionando Tá Essa vibradinha Até porque Os pés É totalmente É desregulado E Pode ser Que vocês Também Tejam um pouquinho Torto Aí Mas A minha Preocupação Maior Seria Com barulho De rolamento Não tem barulho De rolamento Nem barulho De motor Mais uma Pendência Que a gente Tem que solucionar Além do ledzinho Bolada lá A gente precisa ver O que tá acontecendo Beleza Máquininha aí Próximo passo A gente vai desmoder Tudo Fazer uma Duqueça de tudo E dar uma Checada melhor No mecanismo Por isso que também Precisa Trocar o rolamento Superior Beleza Pô pessoal Uma coisa que a gente Não pode esquecer É o seguinte Essa máquina Aqui Ela é a série 2 Já é aquele Com mecanismo Chinês Então por conta Por conta do mecanismo Ela é mais moderna Então tem diferença Também Do motor Tamanho de motor Todos os acionadores Tudo Diferente Aqui Então por conta Disso Você vai ter aí Uma diferença De homens Que não dá Pra seguir a risca A tabela Da LTE09 Uma vez que Aquela lá É a mais antiga Então essa tabelinha Que você vai baixar Da internet Refere-se ao modelo Nacional Que já é totalmente Diferente Então uma Que a gente pode ter De parâmetro Que é parecido Essa aqui LTC10 LTC12 Então você dá Um google aí Que você consegue Baixar esse manual De serviço Tá Bom Aqui Na página 27 A gente tem Aqui Que legal O pessoal Coloca até Uma tabelinha Aqui Pra gente Poder Ver Muito mais fácil Do que ficar Olhando Do manual Da LTE09 Que não tem a tabela E tá lá escrito Ali embaixo Ali Componente por componente E acaba dificultando Mas aqui Tá muito próximo Então a bomba d'água Aqui com 27 Não lembro Quanto que marcou Mas eu sei Que foi perto disso O atuador de freio Eu lembro Que foi 1500 e pouco E aqui já tá Com 1756 Então tá muito próximo E o motor aí Marcou 9 10 Aqui tá 8.3 E aí a gente pode Colocar também A culpa um pouco Aí no No meu multímetro Que de repente Aí não é tão Fidedigno assim Bom pessoal Tá aí ó Um novo dia Né Pra falar a verdade Alguns dias já se passaram E A máquina já tá Além desmontada Tá toda limpa Tá pronta aí Pra começar a montagem Né E é o que a gente vai fazer Essa é uma montagem Bem dinâmica Bem rápida Com poucas imagens Porque tudo isso aí Já tem no canal Entendeu Pra não ficar muito pesado Né Então por exemplo Às vezes vocês chegam pra mim E falam assim Ó primo Tô com dificuldade de tirar o cesto Tirar o agitador Tem vídeo nisso daí Ó primo Não sei como é que eu tiro o câmbio Coloco o câmbio Tem também Então tudo isso daí Vocês já tem bastante No canal Senão vai acabar ficando Muito pesado O vídeo muito longo Por conta disso Né E aí a gente aproveita Pra fazer Pra colocar novas informações Né Então por exemplo Essa tampa aqui Né Isso aqui é Suporte um pouco mais moderno Né Tanto é que Não vi em muitas Né Electrolux Esse tipo de Suportinha aqui Normalmente o pessoal Eles colocam o retentor Né Fizeram o retentor Pra ser colocado direto Na base A gente às vezes fala assim Ah mas eu não gosto Não deve ser bom É plástico Né Vai estragar a lavadora Não vai durar muito Esse retentor aqui ó É original Tá Original dela Então a gente tá falando De nada Mais Nada menos Aí do que 10 anos E ela tá com o rolamento Original Aguentou Então O retentor funcionou Muito bem Não permitiu O vazamento de água Retentor original Então a gente vai ter que dar Assim Crédito Né É esse tipo de Engenharia que eles fizeram Né O fabricante dessa daqui É N.O.K Não sei se é chinês Isso Código interno dela Ó É E um código externo Que tá aqui na beira É 208 200 200 042 Beleza Nesse modelo aqui ó Primeiramente eu vou passar Graxa branca aqui em volta Tá Nesse anel aqui Nessa parte dura Mesmo Que você percebe que é dura Que é onde vai ficar preso E aqui ó Nessa parte aqui Eu vou tirar tudo Eu vou deixar sequinho Pra não causar calço Tá E aqui ó Em volta É só pra ter certeza Aí que Que vai ajudar A deslizar aí Que não vai Ficar mordendo Em nenhum campo Tá Lembrando que essa peça Aqui é plástico Então Ela não aguenta aí Muito esforço Ó Pra falar a verdade Ela entrou muito Entrou muito fácil Com a mão mesmo Tá Ela entrou bem fácil Né E ó Chegou aqui Encostou Ela tem que encostar Aqui no fundo Tá Por uma medida De precaução O que eu vou fazer Eu vou pegar a chavinha Vou colocar aqui Vou bater Todinha ela em volta Pra ela encaixar o máximo O possível Beleza Ó Colocado perfeito Nenhum machucadinho Nada E colocado até O limite mesmo Né E tá todo bem Alinhadinho Bom Agora O que eu vou fazer Eu gosto de passar graxa Aqui ó Nessa mola Né Não sei de que material Que é feito Essa daqui Então Não dá pra confiar Pode ser que ela sofra É Oxidação E Lógico Bastante graxa Aqui ó Nessa parte aqui É onde o eixo pega Tá Então você completa De graxa Tá Que penetre tudo aqui Fica uma reserva Tá Conforme o eixo Vai passando A própria graxa Aqui vai ajudando A manter a temperatura E lubrificado Pra não estragar Essa borracha Aqui Beleza Aqui antes de colocar Ó Você tem que ter certeza Que isso aqui tá Bem limpo Tá Se você ver que tá Meio suja ainda Você pode dar uma lixada Pra deixar bem Lisinho mesmo Tá Lixa 220 Um pouquinho de graxa branca Pra ter certeza Que o retentor Vai encaixar Aqui direitinho Que vai deslizar Pra que ele consiga pegar Por igual Aqui né Não fique mordendo Pô desalinhado Deixa eu ver O retentor Ele vai pegar Essa parte aqui ó É esse lábio aqui Por isso Que tem essa mola Externa Que é pra fazer ele Agarrar bem mesmo Lá assim né Então Se você sentir Que essa parte aqui Não entrou tudo Você precisa dar uma olhada Na base Se a base Não tem que ter nada Pra fora né Corrige isso Que eu já peguei Nessa situação E se aqui ó Se é muito machucado Não estiver legal Tudo Você percebe que Pode dar um vazamento Ao invés de você passar Graxa aqui Aí você vai ter que limpar Bonitinho E passar Um pouquinho De silicone líquido Aí tá Cola de silicone Nesse Vai passar Vai encaixar Pra que ele Pula as duas peças Em devagar Esse tipo de máquina Que não dá pra você errar Tá As eletrolux Todas que eu já peguei Porque ó Tem esse pino aqui Que você não tem como colocar A base Ao contrário Então é bem tranquilinho O que eu vou fazer agora Vou colocar a base Só encostar os parafus Não vou dar o aperto Porque eu preciso Dessa base Um pouquinho Solta Pra que aquela peça Que o retentor Entre Todo alinhado Direitinho Aqui não tem nada Que tire Que force ele De qualquer forma Beleza Ele tá bem Sintralizado Essa peça aqui Também tem posição única Pra entrar Tá Por essa orelhinha Aqui Eu até preciso A marcação dela Mas não precisa Tá Você pode seguir Esse pino aqui Um pino só Aonde ele vai ficar Na lateral Tá Tá Aqui o câmbiozinho Dela Originalzinho Tá Esse rolamento Aqui Não sei se vocês vão Conseguir ver Mas tá escrito Shen S-H-E-M Então assim Eu tenho quase certeza Que esse rolamento Aqui ó É o original Dela Tá Mas ó E vai ser mantido Beleza Porque tá Muito bom Pra mim Aqui não tem Nenhum ruidinho Nada Ele tá silencioso Perfeito Não tem folga Então assim Eu vou preservar Esse rolamento Até porque Olhando pra ele Também Não tem marca De ferrugem Nada Então Realmente aqui Não pegou água Então eu vou passar Um pouquinho De óleo De motor Esse óleo aqui É óleo sintético Tá Óleo Honda E aí o que que acontece Vou passar graxa Aqui ó De graxa industrial Essa graxa Marrom Mas ela é mais Pra maquinário Dá um giro Gigante Né Ó Beleza Só uma camada Só uma camada aí Pra ter certeza Que vai ajudar A proteger Caso o lubrificante Original Já tenha Vencido Não esteja mais Fazendo efeito Agora aqui ó O que que eu gosto Pra passar A vaselina líquida Tá Que é o contrário Do óleo Tudo A vaselina Ela tem um poder De penetração E de hidratação Né Então eu gosto De passar Né Penetrar um pouco mais Né Pra preservar Tanto esse Esse retentor Aqui Quanto o de baixo Né Eu prefiro Tirar essa polia Tirar a catraca E passar um pouquinho De óleo Aqui E depois vir Com Uma graxa branca Pra manter Aí a Como se fosse Uma lubrificação Forçada Hidratar a borracha E aqui A mesma coisa E também Controle de temperatura Né Bom Agora eu vou colocar Ele lá Essa parte de baixo Aqui ó Tá solta Já a porca Vou mexer Com ele lá Vocês viram Que eu coloquei Todos os parafusos Não apertei Nenhum ainda Tá Tão todos soltos Eu gosto De pegar E aplicar Um pouquinho De óleo Em cada um deles Aí Pra proteção Né Então vamos lá Vamos apertar Em X Mas Tudo bem Na moralzinha Encostou Encostou Tudo por igual Aí vai dando Um aperto gradual E trago a base E agora a gente Dá um aperto Um pouco bom Agora aqui ó Desse último E agora a gente Vem pros quatro De fora Esse tipo de capricho Assim pro ar ter É só pra ter certeza Que centralizou bem Que não tá forçando Em nada O retentor Que ele vai funcionar Perfeito Ali estável Bem centralizado Pessoal já tem um vídeo Mostrando como é Que você tira essa polia Tá Da trava da catraca Só girar No sentido horário Que ela vem Tá O detalhe interessante Esse pino aqui Está com uma arruela Aqui dentro É Uma arruela Que acaba eliminando A folga Aqui Isso aqui Eu não tinha visto Em outros mecanismos Então vamos manter Aqui a arruela Vamos colocar a catraca Graxa que eu passei Graxa marrom mesmo Pra colocar a mesma coisa Só girar Ante horário Que ela entra Legalzinho Bom pessoal É o seguinte Não precisa sofrer A toa Então Liga o Painel Na máquina Vamos dar uma testadinha Pra ver como está Cerrando Bomba d'água Como é que está Essa bomba d'água Eu limpei E ela Destravou Vamos ver Se ela não vai fazer ruído Não vai fazer barulho E aí a gente vai ter que trocar De qualquer jeito Caso isso aconteça E aí que é com certeza A tensão da correia Está muito esticada Aqui não está Dá pra testar tudo direitinho E aí pode conectar o painel Nela Beleza Então vamos testar É e hoje Desculpa o barulho Mas meu Está em reforma Na casa da vizinha Mas olha lá Já deu pra ouvir direitinho Então tem um legalzinho A parte de futebol A parte de engade E tudo mais Bom pessoal Está aí A parte eletrônica E mecânica Toda montada Tudo pronto Agora a gente tem que colocar ali No gabinete Beleza E agora Começou a ficar fácil E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.